Pois bem amigos, olha só, o que aconteceu aqui? Puxei o JV para cima, no nosso cabo do balão e agora ele está lá, só se divertindo com a GoPro pegando foto, fazendo vídeo, eu estou aqui subi a GoPro para ele depois que a gente tinha esquecido subi pelo cabo da amesta espero que ele não esqueça de trazer o cabo de volta para baixo Olá tripulantes do Ipadaive aqui é o JB falando de onde? de onde que eu estou falando? de cima do mastro do Prosperus é isso mesmo galera agora está dando uma balançada aí, porque está vindo lancha olha aquela lancha vindo e agora eu vou balançar pra caramba que o cara vai me sacanear eu vim aqui, só para informar vocês arrumar essa lampadinha aqui essa lampadinha aqui é a nossa famosa luz de top e o que ela faz? acende durante a noite para identificar para os outros navegantes que nós estamos fundeados, estamos parados com a âncora então soltamos a âncora e estamos fundeados agora vai começar a balançar e é o cavalo, olha o rodeio foi pouquinho, ainda bem então eu vim arrumar essa lampadinha aqui passei um silver tape na base que a base fica meio vibrando e aí não dá contato mas esse aí, conceito feito com silver tape e tesoura foi mais tranquilo do que eu pensei dei uma inspecionada aqui em cima tá tudo ok, nada muito enferrujado nada frouxo então é isso, beleza? ai que medo acho que eu vou pegar a luva é boa vai segura Não caiu! A perna fica um pouquinho pressionada aqui mesmo com a cadeirinha, mostra aqui a cadeirinha, mas ela fica muito apertada assim, aí ela tende a começar a ficar dormente, mas aí dá uma ajeitadinha lá em cima e tal, e fica tranquilo. O dia estava favorável, balançou muito pouco, só uma hora que a lanchinha passou ali, mas deu tudo certo, mais uma tarefa cumprida e vencida aí que estamos aprendendo. Segunda, terceira vez que eu subi no Mastro, agora nós subimos sozinhos. E a Adri ali ó, só na força. Eu com certeza estou mais suada que ele. Com certeza, para mim foi fácil, só fui ficar subindo, esperando alguém me levantar e ficar sentadinho, então show de bola. Curtam o vídeo, espero que gostem, compartilhem aí que tem muito mais aventuras e mais emoções para vocês aqui no canal. E para dive com veleiro prósperos!